Oculta Comecei Vivo um poema cantado E um fado que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Jurei e chulei Plantas do meu país Troncos da mesma raiz Jurei da vida Que nos juntou E se você Não estivessem ao meu lado Então não havia fados Nem fadistas como eu sou Esta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Desta minha vida É loucura Ou isso dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Jurei e chulei Jurei e chulei Antes do meu país Troncos da mesma raiz Da vida Que nos juntou E se você Não estivessem ao meu lado E se você Então não havia fado Nem fadistas como eu sou E se você Não estivessem ao meu lado Não estivessem ao meu lado E se você Então não havia fado Então não havia fado Nem fadistas como eu sou Muito obrigada Boa noite, Baldo Verde Boa noite